Deputado Paulo Foleto, um minuto. No caso do PT, o roubo sistêmico se soma a um enorme cinismo. Lula antes fazia o discurso da ética, mas do poder levou ao limite da sustentabilidade o assalto às empresas estatais. Palavra de José Padilha, diretor cineasta que fez Tropa de Elite 1 e 2, além da série Narcos, e que tem direitos autorais e vai produzir a série Jet Wash, que é a tradução para o inglês de Lava Jato. Brilhante a entrevista que ele deu, não vi qual é a revista que recebi pelo WhatsApp, extremamente consciente. Golpe foi o que o povo brasileiro tomou, knockdown, quando teve nas eleições sido enganado. E também afrontar a Constituição é roubar da nação brasileira.